Na madrugada de hoje, dia 25 de abril, houve um incêndio em instalações de petróleo em depósito na cidade russa de Bryansk, que fica próxima à fronteira com a Ucrânia. Moradores da cidade relataram que ouviram explosões na instalação de petróleo e as autoridades russas já estão investigando para ver se existe alguma relação com a situação na Ucrânia, se isso daí é fruto de algum tipo de sabotagem ou de um atentado por parte dos ucranianos contra a cidade russa. Também na madrugada de hoje, as forças russas abateram dois drones na cidade, na região de Kursk, também próxima à fronteira com a Ucrânia. Os drones ucranianos invadiram o espaço aéreo russo. O prefeito da cidade de Mariupol informou que a situação está começando a ser normalizada na cidade e que a vida normal já está começando gradualmente após as forças nazistas, principalmente do batalhão Azov, terem sido derrotadas pelos militares russos e também pela milícia popular de Donetsk. Mais uma notícia de hoje, os secretários de Estado e de Defesa dos Estados Unidos, Antony Blinken e Lloyd Austin, chegaram ontem, domingo, dia 24, à cidade de Kiev, para se encontrar com Vladimir Zelensky, o presidente ucraniano. Nessa primeira reunião na Ucrânia, eles prometeram aumentar o financiamento do governo dos Estados Unidos às forças ucranianas. Serão mais de 300 milhões de dólares de financiamento nessa nova leva aí de financiamento dos Estados Unidos, além da venda de munição pelo valor de 165 milhões de dólares. Aqui vemos, novamente, como que a indústria de guerra dos Estados Unidos lucra com a guerra em outros países. Por sua vez, o governo russo exigiu novamente dos Estados Unidos, em uma nota oficial, que parem o financiamento de armas, o fornecimento de armas à Ucrânia. Refugiados afegãos estão sendo desalojados de seus abrigos na Alemanha para darem lugar aos refugiados ucranianos. Isso daí foi informado pela revista norte-americana Foreign Policy, que não é nada suspeita de apoio aos russos, uma vez que é uma das principais revistas aí do establishment norte-americano. A reportagem, ela cita cidadãos afegãos que estão na Alemanha como refugiados e que denunciam que as autoridades haviam falado que eles podem sair dos seus alojamentos porque são alojamentos temporários. No entanto, há denúncias de que mesmo refugiados afegãos, que estão há anos em seus lares na Alemanha e também em refúgios em alojamentos permanentes, estão sendo desalojados para darem lugar aos ucranianos. A cidade de Rostov já começou os seus preparativos para comemorar o dia 9 de maio, que é o dia de comemoração da vitória contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando as tropas soviéticas impuseram uma derrota às forças hitleristas. Aqui, na principal cidade russa, próxima à região do Dombás, próxima à fronteira com a Ucrânia, a prefeitura já instalou painéis em vários pontos da cidade, bandeiras também, pôsteres, estandartes nos postes. E aqui, na praça, que fica ao lado do Parque Gorky, as flores estão muito bem cuidadas hoje e também os painéis já foram instalados do lado aqui da estátua do Lenin, onde também depositaram flores, uma vez que no último dia 22 foi aniversário do líder da Revolução Russa. Então, os russos já começam a se preparar para comemorar os 77 anos da vitória contra o nazismo, quem sabe já com uma vitória contra o nazismo de hoje na Ucrânia, financiado pelo imperialismo norte-americano. Eduardo Vasco, de Rostov do Dom, para a Causa Operária TV.